Se você está gostando muito do novo jogo da Supercell, o Squad Buster, igual eu, com certeza você não quer perder a sua conta com todos os personagens e recursos que foram tão difíceis de conseguir. Por isso, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que é necessário fazer pra conseguir deixar a sua conta 100% segura e ainda de brinde ganhar um novo Buster, no caso, a Rainha Arqueira. E já estamos aqui na minha conta, a conta recente que eu criei aqui junto com vocês em live e assim, já deixou o aviso pra vocês, eu faço live normalmente aqui a partir das 19h, beleza? Tá aqui minha conta bonitinha, ainda não tem um nome, seu ID de jogador, isso aqui é modificado assim que você conecta esse processo que eu vou mostrar pra vocês aqui, quando a sua conta tá salva e 100% segura. Isso aqui vai mudar, a gente vai mudar junto aqui. E um detalhe, né, eu sempre menciono, mano, olha a quantidade de personagens que tem aqui e se você já tem vários personagens, alguns desses personagens são bem difíceis de conseguir, acredito eu, imagina você perder a sua conta. Então é extremamente necessário você seguir esse processo, esse passo a passo aqui junto comigo pra poder fazer isso e se você já tem essa conta salva em outros jogos da Supercell, no caso, você já fez isso em outros jogos da Supercell, vai ser ainda mais fácil, beleza? Só de início, uma recomendação e um pedido pra vocês, já que eu tô ajudando vocês com esse vídeo, gostaria que vocês colocassem aí o código POLAR11 aqui na loja e apoiar o canal diretamente, ficaria bem agradecido se vocês puderem fazer isso. E quem tiver me apoiando aqui na loja e quiser me marcar no Instagram lá, mandar uma mensagem, alguma coisa, eu faria o possível pra poder responder todos vocês e agradecer um por um, beleza? Mas vamos para o foco do vídeo, o que é que a gente precisa fazer de fato. Aqui na tela, depois que você passa aí o processo de tutorial, vai aparecer esses três pontinhos ali em cima, acima da parada de notícias, você clicando aqui já aparece logo de cara, ó, conecte o seu Supercell ID para proteger, proteger, né, seus jogos da Supercell e muito mais. Obtenha a Rainha Arqueira, fazendo isso, você vai ganhar essa personagem totalmente de graça, o que é muito bom. Então bora clicar aqui em conectar, é importante mencionar aqui um detalhe, né, muitas pessoas passam raiva nesse momento com a questão do código não chegar, a gente vai chegar nessa parte já já, beleza? Mas bora clicar aqui em avançar, ó, tem aqui algumas coisas que ele fala sobre o Supercell ID, como ele é bom, etc, etc. Eu gosto bastante do modelo aqui do Supercell ID. E agora temos algumas coisas na tela, eu vou tirar meu webcam no momento aqui, só pra vocês poderem ver diretamente aqui a parada sem muitos problemas. Então aqui embaixo temos um botão chamado Iniciar Sessão. Se tiver em inglês, é login, mas aqui tá, botãozinho azul, Iniciar Sessão. Então aqui só pra dar um detalhe pra vocês, uma explicação. Esse botão de Iniciar Sessão é pra caso você já tenha criado um Supercell ID antes. Vamos dar um exemplo. Sei lá, você joga o Brawl Stars e você criou um Supercell ID no Brawl Stars. Usou o e-mail, bonitinho, criou seu Supercell ID lá. Então a recomendação é, conecte a sua conta de Squad Buster nesse mesmo Supercell ID. Vai ser muito mais prático, muito mais fácil de você fazer esse processo e é bom ter todos os jogos em um único Supercell ID. Então se você joga o Brawl Stars, o Squad Busters, Clash of Clans, Rei Day e etc, você pode deixar todas essas contas no mesmo Supercell ID que vai facilitar muito até mesmo na hora de você fazer compras ali na Supercell Store, na loja da Supercell. Beleza? Mas voltando aqui, que eu tava mencionando pra vocês, aqui você vai clicar em Iniciar Sessão caso você já tenha uma conta do Supercell ID. Caso você não tenha, você vai vir aqui embaixo, ó, ainda não tem um Supercell ID, Criar Conta. Você clica aqui em Criar Conta, vai aparecer aqui alguns passo a passo, né? Criar o seu ID, beleza? Insira um e-mail válido para receber seu código de verificação. Então você clica aqui em Continuar, preenche um e-mail aqui certinho, sabe aquele famoso arroba gmail.com, arroba hotmail.com ou até outros? Tem vários. Vê o que você tem aí no seu celular conectado, vai nas configurações ali, vê qual é o e-mail que você tem aí no seu celular e coloca ele aqui, exatamente igual. Isso se você estiver criando a conta, né? E depois de você fazer isso, preencher tudo corretamente, você clica aqui embaixo em Cadrastar-se. Agora eles vão mandar ali um código de verificação para o seu e-mail, então é importante você ter colocado o seu e-mail certo. E esse código de verificação você vai colocar nessa parte aqui do Supercell ID. Preencheu bonitinho, pronto. Sua conta do Supercell ID está conectada e se você não tem o Supercell ID nos outros jogos do Supercell, conecta nessa mesma conta que você acabou de criar. Mas, voltando para o ponto que nem eu falei anteriormente, caso você já tenha uma conta, mano, é muito mais prático. Você só clica aqui em Iniciar Sessão, que está aqui abaixo da minha webcam. Clicou em Iniciar Sessão, vai aparecer aqui algumas coisas na tela, vou tirar meu webcam da frente. Que bom ter você de volta, faça o login para vincular o jogo atual ao Supercell ID ou carregar um jogo salvo. Então, você pode recuperar sua conta, caso você já tenha uma conta do Squad Busters, só conectar o mesmo e-mail que você tinha antes. Então, eu vou conectar a conta que eu utilizo aqui padrão, vou preencher o meu e-mail corretamente. Aqui é importante estar correto para evitar problemas, porque não é nada legal você ficar tentando conectar e, assim, não receber o seu código de verificação. Então, confira se o seu e-mail está certo, por favor. É extremamente importante. E também, quando for receber o código de verificação, dá uma olhada na caixa de spam lá do e-mail, que é importante. Vai que caiu lá o seu código e você não está encontrando ali. Então, é importante você fazer isso. E prontinho, eu pulei a parte de verificação ali para evitar vazar o meu e-mail, já que não é nada legal que isso aconteça. Mas está aqui, Squad Buster, bonitinho, conectado ali, experiência, level 13, colar 11, o nome está todo correto. Vamos clicar aqui em Confirmar. E prontinho, minha conta do Supercell ID está conectada ao Squad Busters. E se eu clicar aqui em Meus Jogos, eu posso ver todos os jogos que estão conectados a essa mesma conta. E agora que fizemos isso, acredito eu que posso clicar aqui para poder voltar. E já está ali bonitinho, ó. ID conectado, Polar 11, meu nome está correto. Tudo maravilhoso. Eu posso clicar ali e abrir para aparecer aquela tela novamente. Vamos voltar aqui, ó. E tem aqui Rainha Épica na minha conta do Brawl Stars. No caso, a Rainha Arqueira Épica, né? É a versão dela bebê. Vamos resgatar aqui e bora testar. Obviamente, bora testar essa personagem aqui em batalha, de fato, né? Ó, o esquadrão aqui, agora já temos a nossa querida Rainha Arqueira. Se a gente vir aqui, temos ela versão bebê, né? Ela é mais fraca ainda. Os detalhes aqui da personagem, a sua habilidade é o quê? Unidade de ataque, a distância, atacam mais rápido. Essa é a habilidade dela, o que é bom. Então, significa que um coach da vida vai conseguir atacar mais rápido. Isso é bem interessante. Bora ver ela em batalha, de fato. Vai que eu vou fazer o possível para conseguir encontrar ela e ter ela aqui no meu time. Já tá tudo montadinho ali. Vamos clicar em jogar aqui. Tá montado nossa gangue completa, pronta para poder amassar uma galera. Mas, na verdade, eu vou vir aqui, mano, e já vou fazer uma parada. Será que tem alguém online aqui? Vou adicionar o pessoal que mandou pedido de amizade para mim. Vai que eu consigo convidar algum amigo meu que tá online aqui, né, galera? E agora, mano, vocês podem ficar à vontade. Essa aqui é minha conta oficial do Squad Buster, beleza? Eu criei minha conta secundária recentemente, mas essa aqui é minha conta oficial agora do Squad Buster. Polar 11. Inclusive, é o mesmo código para vocês colocarem lá na lojinha do Brawl Stars. No caso, na lojinha do Squad Buster. E dá aquela moral. Infelizmente, ainda não temos o código em todos os jogos da Supercell. Mas acredito que logo, logo a gente terá esse acesso. E assim eu espero. E vocês vão poder me apoiar em todos os jogos da Supercell. Ficaria bem feliz se vocês pudessem fazer isso. Mas, pelo visto, não tem ninguém online no exato momento que eu queria jogar com o pessoal. O que é meio triste, mas faz parte da vida. Agora, o modificador é diferente. É dos Goblins. É um modificador bem diferenciado. Dessa vez, eu não tive a oportunidade de iniciar com o Greg. Eu gosto de iniciar com o Greg, mas não tivemos a possibilidade. O que é bem opaia, mas segue a vida, né? Bora garantir um Danamike. Danamike é bom, que vai causar um daninho a mais. A distância e tal. Se esses bichos ficarem parados num lugar, né? Meu Deus do céu, velho. Os bichos não para quieto. Olha isso. Ficam correndo, velho. Para de boinha, mano. Para de boinha. Vamos garantir que eu preciso de alguma coisa que ataque de longe, mano. Boa. Boa. Um coachzinho vai ser ótimo. Bora amassar geral. Deixa eu passar para cá, porque tem um baú ali em cima, né? Eu quero ver se eu consigo garantir aquele baú. Deixa eu jogar aqui logo para fazer o caos. Vamos fazer. Vamos causar o caos logo aqui? Bora. Os caras vão fugir, né, mano? Boa. Já estão causando um caos aqui de leves. Boa. Derrotamos o cara. Fizemos a boa, mano. Fizemos a boa. Derrotamos os caras. Já amassamos aqui. Bora garantir um baú, ó. Um baú. Baúzinho graça. Depois de você derrotar o inimigo, né? Recebe um baúzinho graça, que é muito bom. Vou amassar logo esses bichos aqui, mano. Vou amassar os Goblins. Amassar os Goblins. Porque os Goblins ajudam bastante. Ah, mano. Vamos garantir um Greg aqui, né? Um Greg é bom para a gente conseguir derrubar essas árvores e garantir um pouco de gema, mano. É bom ir lá para o centro, na verdade. Acredito eu. Ó. Bora garantir mais aqui. Hum... Não dá na Mike. Não dá na Mike. Não dá na Mike. Não dá na Mike. Não dá na Mike é bom. Ataca à distância. Ele só tem um pouco de delay para poder atacar. Mas ele é bom, mano. Ataca à distância maravilhosamente bom. Se eu der sorte... Se eu der sorte agora, a gente vai conseguir pegar alguma coisa boa, mano. Cadê essa bendita rainha, velho? Eu fiz uma fusão já aqui do Colt. O Colt está parrudo. Mas a rainha que é bom, nada, né? A rainha que é boa, nada. Cadê a rainha, mano? A gente fica difícil. Vamos garantir mais um baú. É, mano. Bárbaro. Vamos no bárbaro. Vamos no bárbaro que é sucesso. E vamos descer lá para o centro. Já é para vir bárbaro? Boa. Mais um bárbaro. Beleza. Vamos descer aqui para o centro. E da última vez eu consegui a rainha aqui no centro, né? Então a gente vai para o centro. Vamos garantir mais uns bárbaros aqui. Que o bárbaro fica atrapalhando os inimigos de cortar o câncer, né? Fiquei no pra cima dos inimigos e tal. Causando um daninho. Meu Deus. Tem uma galera aqui, velho. Calma aí. Deixa eu aproveitar aqui a skill, mano. Bora aproveitar a skill, ó. Ó, ó. Peguei. Garanti. Já vai brotar a paradinha aqui. Maravilhosamente bem. Calma. Vamos pegar esse aqui, mano. Mano, cadê, velho? Cadê a rainha, mano? Cadê a rainha? Não imaginei que a rainha seria tão difícil assim de ela aparecer, velho. Meu Deus do céu. Que dificuldade, cara. Olha isso. Mano, eu transformei o meu Danamai que em uma Danamai que tá parrudo, tá ligado? Mas a rainha que é bom, nada de rainha. Nada de rainha aqui, velho. Mano, os Goblins dão muita moeda, cara. Isso que é bom. Ó, vamos amassar o Goblin. Eu tô em segundo lugar. Isso não é nada bom, por sinal. Meu Deus, esse time aqui tá parrudo. Tem um time parrudo ali, mano. Vou sair gastando tudo que eu tinha. Isso não foi muito bom da minha parte. Goblin não vai me adiantar de nada agora, né, mano? Isso é paia, cara. Boa, vamos coletar as paradas aqui. Ó, tem um pessoal lá em cima. Uh, tem umas coisas aqui, ó. Boa, garantir. Para garantir mais um. Finalmente a rainha. Pegamos a rainha, mano. A rainha épica agora. Todos os personagens de longo alcance causam mais dano. Isso é insano. Só que eu tô meio preocupado, né? Se eu vou conseguir causar alguma coisa aqui, mano. Tá rolando uma porradaria surreal. Surreal. Perdi o Rei Bárbaro. Ah, mano. Eu poderia ter pegado o Rei Bárbaro, cara. Eu não peguei ele. Aí é paia. Bora amassar esse pessoal aqui. Bora amassar essa galera. Usar a poção de cura. Só amassar. Só amassar. Só amassar. Estamos em segundo lugar, mano. Rei Bárbaro. Pegamos o Rei Bárbaro. Talvez não seja uma boa ideia eu ir pra cima assim. Mas vamos. Mas vamos. Ó, estamos conseguindo. Estamos conseguindo amassar. Estamos conseguindo dar uma amassada. Não queria dizer nada, não. Estamos conseguindo dar uma amassada. Ah, ficamos em segundo ainda. Mas testamos a rainha, mano. A rainha aumenta a velocidade de ataque. E eu tava tendo uma vantagem boa ali contra os inimigos. Não vou dizer nada, não. Mas eu notei uma vantagenzinha bem interessante. E bora ver o que é que a gente vai pegar no baúzinho. Tan, 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 tan. Baú grande. E veio... Goblin. É isso. Faz pai da vida.